Muito bom dia, prezados companheiros, muito bom dia prezadas companheiras, muito bom dia, queridos amigos e amigas de todo o Brasil, que nos acompanham aqui na rede da resistência, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas, vamos colocar a hashtag bom dia aí, gente, vamos colocar a hashtag bom dia, né? Deus ajuda quem cedo madruga, né? Um ditado no Rio Grande do Sul, esse ditado é muito conhecido, não sei o restante do Brasil, né? Deus ajuda quem cedo madruga, né? Começar cedo o dia hoje, um dia bastante movimentado, um dia que promete uma agenda bastante cheia na Câmara dos Deputados, e pra mim sempre essa oportunidade de ter o contato com vocês é uma oportunidade revigorante, né? uma oportunidade que me enche de energia e de alegria pra poder dar conta dos desafios do dia, né? Você sabe que o plenário da Câmara dos Deputados, gente, o plenário da Câmara dos Deputados tem um, tem um efeito de sugar a energia da gente. Eu sempre digo pras pessoas que a minha sensação é como se fosse a bateria de um celular. Você entra no plenário com a bateria carregada, e na medida que o dia vai passando, né? Aquele ambiente, aquelas pessoas, elas vão sugando a tua energia, elas vão tirando a tua energia. E a gente recarrega a nossa energia no contato com o povo, no contato com as pessoas, mesmo que de maneira virtual, mesmo que da maneira virtual. Então, pra mim, essa oportunidade de contato com vocês, esse feedback com vocês, ele me ajuda muito a poder dar conta dos desafios diários que eu tenho, né? Pela frente. Vou pedir que o pessoal me informe a cidade, a cidade, da onde vocês acompanham a nossa transmissão, vou pedir que vocês, que ainda não curtiram, possam curtir, vocês que ainda não compartilharam, eu peço que compartilhem, né? Nos informem a cidade, da onde vocês acompanham a nossa transmissão, você está aqui na rede da resistência, eu sou o deputado federal Paulo Pimenta, Glória Xavier, e nós estamos aí começando o dia. Gente, eu tô, antes de eu entrar, antes de eu entrar nesse assunto da Lava Jato, eu tenho, eu tenho por, tenho por regra, né? Desde, desde muito jovem, eu costumo acordar muito cedo, acordar cedo e leio, leio todos os jornais que eu consigo ler, eu leio a internet, eu leio os blogs, eu leio os sites, eu, pra mim é muito importante tentar começar um dia bem informado, né? Quando eu era, quando eu era criança, na nossa casa, lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, a gente já, o pai assinava um jornal chamado Correio do Povo, né? Naquela época, Correio do Povo era um jornal grandão, assim, hoje em dia o jornal, o Correio do Povo é um jornalzinho pequeno, aquela época, Correio do Povo era um jornal grandão. E, e eu estudava de manhã, estudava cedo de manhã, mas eu ficava esperando o jornal, pra, pelo menos, dar uma passada no jornal antes de sair, desde criança, desde criança. E, e era engraçado, porque, eh, a página do esporte era a última parte, né? A última folha era a folha do esporte, era letras pra frente. E eu sempre gostei muito do esporte, né? Sempre gostei muito de futebol. E, naquela época, não tinha internet pra te saber os detalhes, o resultado dos jogos, né? Outro acompanhava pela rádio, né? Meu amigo Adida Solimã, bom dia, direto de Vento Gonçalves. Então, eu gostava também de saber como é que tinha sido o resultado dos jogos, né? Então, eu, eu leio muito jornal e, e eu dei uma passada hoje, geral aí, sobre a questão do Covid, né? Sobre a questão do coronavírus. E eu quero dizer pra vocês que a minha preocupação aumenta cada dia, né? Eh, as notícias, gente, as notícias são contraditórias. Enquanto nós estamos assistindo no mundo uma redução acentuada do número de casos de coronavírus, essa é a sexta semana, bom, é o cara Ernesto, minha cara Rosane, o dia Daisy Pimentel, daí Daisy Pimentel, bom dia Eliana, bom dia Arlene, bom dia Zezé Moraes, esta é a sexta semana seguida, a sexta semana seguida que o caso, os casos de coronavírus caem no mundo. É a sexta semana seguida. Em contradição, o Brasil ontem chegou na sua maior média semanal de óbitos desde o início da pandemia. Enquanto no mundo nós estamos assistindo pela sexta semana seguida, a queda do número de casos de coronavírus, Luiz Anin, no Brasil, ao que tudo indica, nós estamos nos aproximando do momento, pelo menos de um dos momentos mais delicados da doença. Em sete estados, Alainte, o número de casos, o número de óbitos, já ultrapassa o momento mais crítico da doença em maio, junho do ano passado. sete estados. O caso do Amazonas, por exemplo, é um caso muito ilustrativo da gravidade do que eu estou dizendo. Nós tivemos em 2021, em 2021, em 2021, nós tivemos o mesmo número de óbitos no Amazonas do que todo o ano de 2020. somente agora, em janeiro, fevereiro, perderam a vida pelo Covid no Amazonas, o mesmo número de pessoas que perderam a vida durante todo o ano passado. Então, vocês, vocês, vejam a gravidade do que eu estou dizendo. Vejam a gravidade do que eu estou dizendo. somente em dois meses de 2021, já perderam a vida no Amazonas, o mesmo número de pessoas que perderam a vida durante todo o ano de 2020. Então, isso projeta, projeta, né? Um 2021 assustador, assustador. Hoje faz um ano, obrigado, Alaíde. Hoje faz um ano que se noticiou o primeiro caso de Covid no Brasil. Hoje, completa um ano do primeiro caso de Covid no Brasil. Hoje. E quais são os números de hoje? Vamos ver quais são os números de hoje. Rio retoma vacinação hoje, com idosos de 80 a 82 anos. Vejam bem. O Rio de Janeiro está começando a vacinar hoje pessoas com até 82 anos. 82 anos. O Brasil chega à média móvel de 1.129 óbitos por dia. Tivemos ontem 1.433 óbitos e 250 mil pessoas perderam a vida. 250 mil, 0,79. O número de casos no Brasil ultrapassa 10 milhões. 10 milhões, 326 mil e 8 casos no Brasil. Então, hoje, completa um ano do primeiro caso. São 250 mil pessoas 250 mil pessoas que perderam a vida nesse período e aquele danara lá direto de Londres ligado conosco. Coloque a hashtag coloque a hashtag bom dia. Bom dia. E o governo federal, gente, o governo Bolsonaro, ele é um dos grandes responsáveis por todo esse por todo esse cenário. pelo negacionismo, pela falta de coragem, por não ter conseguido minimamente dar uma resposta para a questão econômica. Esse general Pazuello, gente, que eles colocaram de ministro da saúde, que eu costumo chamar ele de Sargento Garcia, porque eu vi o meme desse general fardado, o cara é a cara do Sargento Garcia, Juliana Oliveira, direto de Lisboa. Esse Pazuello é a cara do Sargento Garcia. Esse Sargento Garcia, ele foi para o ministério e quando ele assumiu, as pessoas disseram, tá, mas esse general não entende nada de saúde. O cara não entende nada de saúde, a equipe dele, ninguém entende nada de saúde. É a primeira vez que coloco no ministério da saúde uma pessoa que não é da área da saúde, o cara não entende nada de saúde. Aí o Bolsonaro e os puxa-saco do Bolsonaro disseram, não, mas ele é um grande especialista de logística. Um especialista de logística. Quer dizer, o Brasil, gente, não conseguiu até hoje, o Brasil não conseguiu até hoje comprar seringas. Seringas. Ontem o Bolsonaro comunicou ao Supremo Tribunal Federal que não comprou seringa porque não é responsabilidade do governo comprar seringa. Isso é uma bobagem. O governo tentou comprar seringa mas fez um pregão no dia vinte e nove vinte e nove de dezembro. Agora, ontem o cara se superou. Ontem o cara se superou, né? Ontem o cara se superou, gente. O Ministério da Saúde erra. A carga do Amazonas foi parada no Amapá. E a carga do Amapá foi parar foi parar no Amazonas. Setenta e oito mil doses que deveriam chegar no Amazonas foram desembarcadas no Amapá que esperava duas mil doses. E o Amazonas que esperava setenta e oito mil doses recebeu duas mil doses. o Ministério da Saúde admitiu que errou e trocou a quantidade de doses das vacinas contra a Covid enviada ao Amazonas e ao Amapá. Nesta quarta-feira o Ministério reconheceu que houve um erro. o Ministério da Saúde informa que o Amazonas e o Amapá o estado do Amazonas receberá setenta e seis mil doses que haviam sido entregues no Amapá totalizando setenta e oito mil. O Amapá por sua vez ficará com duas mil. Vocês imaginem esse general numa guerra imagina numa guerra o especialista em logística o comandante o comandante Pazuello general o Bambambam especialista em logística o gênio da logística ataca de novo Daniel Muniz setenta e oito mil doses que deveriam ser encaminhadas para o Amazonas que está numa crise terrível foi mandado para o Amapá e o Amapá que esperava duas mil doses recebeu setenta e oito mil. Esse é o Ministério da Saúde esse é o general Pazuello né esse é o o especialista o pós-graduado o homem né da logística as vacinas estão viajando pelo Brasil as vacinas estão passeando pelo Brasil enquanto o povo está morrendo de covid é isso aí Marta então é é a incompetência é a fome misturada com a vontade de comer né confundir os estados o Amapá e o Amazonas especialista em logística mas não em siglas geografia nunca foi o forte dele geografia nunca foi o forte aliás o Pazuello eu não sei se ele tem um lado forte dele né bom dia José Vitorino Pimenta admiro o seu trabalho queria saber como faço para me filiar ao PT de que estado você é José Vitorino de que estado você é nos informe a sua cidade nos informe o seu estado né não é gente é inacreditável eu estou dizendo para vocês isso aí é uma espécie de recruta zero é o o Sargento Garcia né ali ele é o cara consegue mandar uma carga de vacinas destinada para o Amazonas para o Amapá o Amapá né é o errinho o errinho só da incompetência né foi só o errinho 78 mil 78 mil vacinas que deveriam ter ido parar né num estado foram parados outros né mas é milico né gente quem é que vai ser responsabilizado ah não manda fazer manda fazer dez flexões manda fazer dez flexões manda pagar vinte apoio no quartel é assim né o Pazuello já tinha dito que o Nordeste era do Hemisfério Norte né já tinha dito a Pazuello Pazuello puro lente condensado lente condensado lente condensado né Pazuello como é que tu fez isso Pazuello sou incompetente vai pagar vai pagar o que capitão Bolsonaro dez 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 flexões dez flexões e cinco apoio essa vai ser a pena que o Bolsonaro vai dar pro Pazuello hoje Pazuello ponto pôr capitão tem lente condensado tem mais lente condensado é eu quero lente condensado lente condensado quero picanha picanha lente condensado me enganei me enganei mandei as doses mandei os remédios do Amazonas pro Amapá mandei pro Amapá foi só um errinho setenta e oito mil doses erradas né o senhor pode mandar pode mandar cumprir uma pena dez apoios cinco flexões mas nem dez apoios aquele Sargento Garcia consegue fazer né então realmente é uma é uma vergonha é uma vergonha né mande um superchat aí o pessoal que quiser dar destaque para os seus comentários mande um superchat bom dia bom dia Francisca Maciel bom dia Paulo em uma guerra estaremos mortos com certeza Francisca com certeza imagina o general comandando a distribuição imagina o general comandando a a distribuição dos insumos a distribuição das tropas né ia mandar a a tropa para um lugar e mandava a comida para outro lugar Sargento Garcia Pazuello como dia Pazuello já comeu leite condensado hoje Pazuello né né e o Bolsonaro ontem o Bolsonaro ontem fugiu né fugiu ele sempre foi né gente vamos combinar que a coragem nunca foi uma característica do capitão o capitão é conhecido exatamente por não ter coragem né o capitão ontem tava numa entrevista coletiva e quando fizeram uma pergunta pra ele sobre o Queiroz fizeram uma pergunta pra ele sobre o Flávio Bolsonaro o capitão ficou bravo ficou bravo e encerrou a entrevista e saiu sacudindo a cabeça afinal de contas o capitão não aceita que alguém faça uma pergunta pra ele sobre o Queiroz o capitão não aceita que faça uma pergunta pra ele sobre o Flávio e o Copenhague sobre o capitão Adriano ou se falar sobre a Micheque Bolsonaro então Deus o livre o capitão ele 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 se ofende né gente o capitão ele se irrita e que eu gente gente eu fico me lembrando na época da campanha eleitoral eu fico me lembrando na época da campanha eleitoral quando esses bolsonaristas esses hipócritas gostavam enchiam a boca pra dizer quem não teme não teme quem não deve não teme quem não deve não teme né e bandido bom é bandido morto né meus filhos meus filhos são são gente honesta rapaz os caras estão tentando de todas as maneiras de todas as maneiras do negócio vergonhoso impedir impedir que a investigação que a investigação sobre o Queiroz sobre o capitão Adriano sobre o Flávio Bolsonaro sobre a lei de Bichet o desespero porque gente vamos imaginar a Lúcia Pereira tá certo imagina num debate ele nunca vai num debate ele nunca vai num debate ele não tem como ir num debate ele não tem como ir num debate ele não tem o Bolsonaro foge do debate que nem o diabo da cruz que nem o diabo da cruz o Bolsonaro não tem menor condição de participar do debate até porque ele não tem capacidade cognitiva ele não consegue dizer duas frases que uma tem anexo com a outra ele não consegue ter não consegue dizer duas frases que tem um anexo com a outra além disso além disso tem determinados assuntos que ele não sabe como responder ele não sabe como responder ele se desespera ele se irrita né entre eles essa história do Flávio Bolsonaro gente isso é uma vergonha isso é uma vergonha o presidente Lula teve a vida virada do avesso os filhos do presidente Lula tiveram a vida virada do avesso a dona Marisa teve a vida virada do avesso nunca nunca o presidente Lula ou o presidente da Dilma tomaram qualquer medida pra impedir investigações pra impedir investigações porque gente qualquer um de nós qualquer um de nós tá sujeito a a ser acusado de alguma coisa nesse país qualquer um de nós está sujeito a ser acusado de alguma coisa alguém pode vir me acusar o deputado Paulo Pimenta fez tal coisa pode me acusar pode mas se eu sei que eu sou inocente se eu tenho certeza da minha inocência o que que eu quero eu quero que essa investigação seja concluída eu quero que essa investigação avance por quê? porque eu sei que na medida que a investigação avançar eu vou ser inocentado então quando a pessoa tem consciência da sua inocência quando a pessoa sabe que é inocente qualquer pessoa que ela é acusada de alguma coisa ela ajuda a investigação ela colabora com a investigação ela pede que a investigação seja concluída até mesmo para que a sua inocência seja aprovada agora o Bolsonaro ele age exatamente o contrário o Bolsonaro ele age de modo a impedir que a investigação seja feita ele age de modo a impedir que a investigação avance e por que que ele faz isso? ele faz isso porque ele sabe que se a investigação avançar a probabilidade dele escapar ileso é zero é absolutamente zero escreva o que eu estou dizendo gente se essa investigação do Flávio Bolsonaro for levada até o final não tem não tem nenhuma chance da Micheck do Flavio Copenhague do Queiroz não tem nenhuma chance deles saírem ilesos disso a probabilidade deles saírem ilesos é zero é zero só tem um jeito deles não serem punidos só tem um jeito deles não serem desmascarados é impedir que a investigação avance é impedir que a investigação avance então toda a estratégia da família Bolsonaro é blindar a família é impedir que a Polícia Federal tenha autonomia que o Ministério Público Federal tenha autonomia que a BIM tenha autonomia porque se avançar na investigação então não tem o único jeito de proteger a família o único jeito de impedir de impedir que a família toda seja levada pra Bangu 8 é não permitir que a investigação avance é não permitir que a investigação seja concluída essa é a verdade essa é a verdade né quem ainda não não curtiu por favor pode curtir quem ainda não deu like por gentileza deu like quem ainda não nos informou a cidade tá onde acompanha a nossa transmissão você pode dar o like você pode curtir você pode chamar os seus amigos chamar suas amigas você pode mandar o superchat pra nós né pra você ter um comentário em destaque e olha só gente eu tô fortalecendo cada vez mais eu quero fortalecer cada vez mais né a nossa rede de trabalho a nossa atuação no YouTube e o YouTube cada vez mais você mostra uma plataforma muito eficiente pra gente poder trabalhar eu tô criando eu estou criando um grupo um grupo de pessoas do YouTube um grupo do canal esse grupo ele permite que a gente possa fazer encontros possa fazer reuniões possa fazer formação possa fazer palestras então eu quero convidar o pessoal que tá no YouTube em primeiro lugar eu botei aí o link gente eu botei aí o link agora pra você fazer parte do grupo do canal segundo lugar eu quero convidar vocês que estão no vocês que estão no Facebook vocês que estão no Twitter pra virem também a se integrar pra virem também a se integrar no na rede da resistência pra virem também participar conosco no canal no nosso canal no YouTube quem de vocês aí gente quem de vocês aí tá no YouTube só pra eu ter uma noção vocês do Facebook que estão aqui tem muita gente que tá pelo Facebook né vocês estão também vocês costumam acompanhar o YouTube né Bárbara eu quero convidar vocês que estão aí né para conhecerem a rede da resistência que é o que é a nossa rede no YouTube né Nivaldo tem barreiras da Bahia de Leme e eu postei agora pouco aí no YouTube então o link pra vocês que quiserem se integrar e fazerem parte do nosso a nossa rede bom dia Nara grande Nara lá de Londres direto né bom dia Antônio lá de Santa Rosa bom dia Francisca Maciel foi candidata a vereadora três vezes pelo PT que legal Francisca que legal seja muito bem-vindo bom dia Leninha Sanches bom dia Rosângela Souza bom dia Rosa né bom dia José Vitorino do Rio de Janeiro manda uma mensagem pra mim manda uma mensagem inbox pelo Facebook talvez José Vitorino manda uma mensagem inbox manda ou manda um telefone de contato manda uma maneira que a gente possa bom dia Lonita Tereza Ziane Gonçalves direto de Quaraí para Santa Maria e de Santa Maria para o mundo né mas meus amigos e minhas amigas olhem a chamada aí da nossa live olha o título da nossa live temos que proteger a Érica disse Deltan ao saber que a delegada forjou um depoimento você tá sentado amigão você tá sentada minha amiga se você não tá faz a gentileza de sentar se você não tá sentado não tá sentada sente porque a notícia é inacreditável o Ministério Público Federal o Ministério Público entre as atribuições do Ministério Público está a defiscalizar a defiscalizar a atividade policial portanto era de responsabilidade é de responsabilidade do Ministério Público fiscalizar a atividade policial meu caro Roberto que está lá no Japão assim como cabe ao Sérgio Moro cabia ao Sérgio Moro como juiz fiscalizar a legalidade do inquérito a lei de Zaná bom ao saber Wagner ao saber que a delegada que a delegada famosa delegada do caso do reitor Luiz Carlos Canceler ex-reitor da Universidade Federal de Santa Catarina a mesma Érica Marela Érica Érica Marena ela 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 forjou um depoimento ela forjou um depoimento eu vou falar sobre isso só que além da além da gravidade dela ter forjado depoimento quando o Ministério Público Federal descobre descobre que ela tinha forjado o depoimento a reação do Ministério Público não foi vamos responsabilizá-la vamos prendê-la olha uma gravidade uma delegada forjou um depoimento isso é muito grave isso é um escândalo o que que disse o Deltan Nalanhol o que que pensaram na hora os procuradores da Lava Jato nós temos que proteger a Érica nós precisamos proteger a Érica então além além da atitude criminosa nossa delegada o que a gente observa é um conluio o que a gente observa é uma perversidade o que a gente percebe observa é uma é uma uma coisa tão tão vergonhosa uma promiscuidade uma promiscuidade essa Lava Jato virou uma promiscuidade é isso que virou temos que proteger a Érica disse Deltan ao saber que a delegada forjou o depoimento documento forjado envolveu o lobista Fernando Moro pode ter sido usado para falsificar provas contra integrantes do partido dos trabalhadores a matéria de Tiago Ângelo no Conjur no site Conjur a defesa do ex-presidente Lula enviou nesta quarta-feira dia 24 de dois novos diálogos entre procuradores do consórcio lavajatista em Curitiba ao Supremo Tribunal Federal As conversas revelam que os integrantes do Ministério Público Federal do Paraná tentaram proteger uma delegada da Polícia Federal chamada Érica Érica Marena que era responsável pelos casos da Lava Jato após ficarem sabendo que ela teria forjado e assinado um depoimento que nunca aconteceu nunca aconteceu não adianta Mariana vir aqui pra me ofender não adianta me ofender tu deveria ter vergonha na cara deveria ter vergonha na cara porque eu teria vergonha de defender uma delegada um procurador como essa estou revelando aqui fatos eu não estou dando opinião eu não estou aqui nesse momento dando opinião eu estou divulgando fatos eu estou divulgando fatos não adianta os lavajatistas os bolsonaristas não adianta vir aqui a coar não adianta vir aqui a coar não adianta vir aqui a coar certo então vamos lá vou repetir a defesa do ex-presidente Lula encaminhou ao Supremo Tribunal Federal novos diálogos entre os procuradores as conversas mostram que os integrantes do Ministério Público Federal do Paraná tentaram proteger uma a delegada Érica Marena responsável pelos casos da Lava Jato após ficarem sabendo que ela teria forjado e assinado o depoimento que nunca aconteceu as mensagens sobre o episódio aprendidas a partir da ação da Polícia Federal comandada pelo então ministro Sérgio Moro começaram a ser trocadas dia 22 de janeiro 22 de janeiro de 2016 na ocasião Fernando Moro Fernando Mora responsável por delatar o ex-ministro José Duceu disse ao juiz Sérgio Moro que não conhecia o seu depoimento não conhecia parte do seu depoimento assinei isso perguntou ele devem ter preenchido um pouquinho mais do que eu tinha falado disse Moro não assinei isso pergunta na audiência Fernando Moro ao juiz na hora na hora o procurador Robson Pozobon encaminha uma mensagem caros caros ele chama um de caros temos as gravações do depoimento de Fernando Mora na colaboração ele está se desdizendo na audiência disse o procurador Robson Pozobon em seguida a própria Érica explica o que aconteceu ao que me lembre vocês negociaram um acordo com o Mora então eles usaram o meu nome no cabeçalho mas não tomei e não participei de nenhum termo se ele está se desdizendo infelizmente não haverá gravações a imprensa puxa saco da Lava Jato ao saber que as declarações não constavam no depoimento tentou criar uma resposta dizendo que o depoimento deveria ser analisado em conjunto com as demais provas em 25 de janeiro Dallaiol disse que o Ministério Público Federal deveria proteger Érica o advogado é o responsável isso deixa sem sentido o efeito a ideia da manipulação então no momento que o Ministério Público Federal toma conhecimento toma conhecimento de que o depoimento era um depoimento forjado que era um depoimento que nunca existiu em vez do Ministério Público tomar uma decisão no sentido de responsabilizar responsabilizar Baze Alves muito obrigado ele passa então a agir pra abafar pra proteger pra impedir que a delegada e segundo a gente pode observar nos diálogos esse caso não foi um caso não foi o único essa era uma prática da Lava Jato essa era uma prática da Lava Jato criar depoimentos para delatores criar depoimento para delatores depoimentos que nunca foram feitos então você criava um depoimento eu aposto com vocês eu aposto com vocês quando a gente for analisar o acordo de elemiência o acordo de relação da Odebrecht da Odebrecht nós vamos encontrar inúmeros casos semelhantes a esse pro Zé Vitorino quando nós formos analisar quando a justiça chegar bom dia Sara bom dia Sara super sticker obrigado obrigado Sara é isso aí gente pode mandar o super chat pode mandar o super sticker pode se inscrever no grupo no canal da resistência se inscreva no grupo no canal da resistência venha fazer parte desta trincheira de luta em defesa da democracia mas quando o ministério público federal toma conhecimento de que a delegada havia cometido um crime porque ela cometeu um crime Sara ela cometeu um crime no momento que a delegada comete um crime o dia Gilberto Portela o Dallaiol passa a operar passa a rir Portela tem notícia hoje do nosso vereador Valdir Oliveira em Portela meu amigo Gilberto Portela tem notícia de como é que está hoje o nosso vereador Valdir Oliveira nosso vereador em Santa Maria Valdir Oliveira está com covid está com covid nós estamos acompanhando de perto aí Bom dia Alfeu Nunes Silveira olha aí Alfeu está aí o link Alfeu está aí o link Alfeu está aí o link para você participar do nosso grupo Alfeu Nunes Silveira é um prazer entre em contato conosco por favor Alfeu para a gente cada vez mais ficar mais próximo no dia a dia do nosso trabalho então gente eu quero dizer para vocês minha opinião para mim essa delegada tinha que estar na cadeia para mim essa delegada tinha que estar presa para mim o Dallagnol tinha que estar preso eu acho que já existem elementos de sobra se fosse pelo critério da Lava Jato já estariam todos eles em cana já estariam todos eles presos e mais do que isso tem que oferecer para eles uma delação tem que oferecer uma delação perguntar para a delegada delegada a senhora quer ir para a rua da Polícia Federal não quer ir para a rua quem mandou a senhora forjar o depoimento delegada quem mandava a senhora manipular depoimentos quem mandava a senhora forjar provas quem financiava esse esquema que vocês montaram para corroer para enfraquecer a democracia no Brasil a serviço de quem vocês estavam porque o objetivo permanente de perseguição ao presidente Lula ao PT vocês estavam a serviço de quem qual era a relação que vocês estabeleciam obrigado Gilberto Portela bom dia está um pouco melhor o nosso vereador Valdir Oliveira muito obrigado Portela estamos aqui torcendo pela melhoria né melhora da saúde do nosso querido vereador Valdir Oliveira oferece uma delação para essa delegada quem financiou aquele filme mentiroso sobre a Lava Jato quem financiou a delegada delegada ele camarelo quem financiou qual foram as empresas que pagaram o filme sobre a Lava Jato delegada que a senhora inclusive aparece no filme Francisco eu tenho vários requerimentos Francisco pedindo informações sobre quem financiou o filme usaram aviões equipamentos armas uniformes da Polícia Federal tem que botar na cadeia essa delegada tem que botar na cadeia essa delegada tem que botar na cadeia esse doutor Dallagnol Glória Santos e oferece uma delação oferece uma delação tá grandurando a Lava Jato ele tá dizem né ele ele tá tentando fazer um acordo de delação acordo de delação bom dia Roberto Roberto Abraão Roberto tá lá no Japão mandando um super sticker pra nós direto do Japão grande Roberto do Japão que legal rapaz eu não sei que dinheiro esse aí deve ser o dinheiro do Japão super sticker direto do Japão bom gente nós temos que investigar e nós temos que fazer aparecer toda a verdade gente doa quem doer doa quem doer na minha opinião essa gente essa delegada esses procuradores esse pessoal esse pessoal esse pessoal cumpre um desserviço para o Ministério Público Federal cumpre um desserviço para o Poder Judiciário cumpre um desserviço para a Polícia Federal e se eles não forem responsabilizados Francisca Maciel relação é pouco muito bem Francisca Maciel relação é pouco se eles não se essa gente não for demitida não for exonerada do serviço público se essa gente não for exonerada do serviço público isso isso servirá como um péssimo sinal isso servirá como um estímulo para que tantos outros cometam o mesmo tipo de crime e se sintam protegidos se sintam protegidos pelo manto da impunidade pelo manto da impunidade bom dia Jair Cente Terra parabéns pelos seus setenta anos Jair Cente Terra nosso guerreiro de São Luís Gonzaga que completou um gurizão um gurizão Jair Cente Terra com seus setenta anos lá de São Luís Gonzaga São Luís Gonzaga terra Senair Maicá Pedro Hortaça e Olívio Dutra Olívio Dutra não é o Guarani Bom dia Fran Braga Super Sticker beleza o pessoal está se animando aí o pessoal está se animando bom dia Vanderlei Wander bom dia Antônio Carlos Brandão Antônio Carlos Moraes Brandão meu querido amigo fazia horas que eu não tinha notícia de ti meu irmão não dá pra fazer delação pode limpar o lucro que tiver na cadeia sem delação Antônio Carlos Moraes Brandão eu quero que eles entreguem o resto da organização eu quero que eles entreguem eles tem que ser exonerados gente se eles não forem exonerados isso aí isso aí vai ser um péssimo sinal um péssimo exemplo outros delegados outros promotores outros procuradores outros se sentirão no direito de fazer a mesma coisa se essa turma não for responsabilizada pelos crimes que cometeu isso vai servir como um péssimo exemplo como um péssimo exemplo né então nós precisamos fazer com que esse time da Lava Jato seja responsabilizado pelos crimes que cometeu pelos crimes que cometeu né essa é a minha opinião meus companheiros minhas companheiras quem ainda não curtiu pode curtir quem ainda não não mandou não mandou mande um like bom dia Jaime que tá lá em Uruguaiana Uruguajana né é mais uma vez aqui a última vez de agora o link o link pra fazer parte do grupo do canal da resistência está mais uma vez aqui colocado no YouTube juntamente com o convite a vocês venho fazer parte do nosso grupo e né um ótimo dia pra vocês um ótimo dia pra vocês eu tenho um dia muito movimentado na Câmara dos Deputados muito movimentado mas sempre a disposição de vocês pra fortalecer a rede da resistência fortalecer gente a gente tem que fortalecer a nossa narrativa nos nossos canais de comunicação isso que eu falo pra vocês aqui isso que eu converso vocês não vão ouvir na Rede Globo vocês não vão ouvir na Rádio Gaúcha vocês não vão ouvir na Jovem Pan vocês não vão ouvir na Record ou a gente constrói os nossos canais os nossos espaços de comunicação o delegado Valeixo esse vai ter que ser investigado também esse vai ter que ser investigado se a gente não construir os nossos espaços independentes uma política de comunicação nossa nossa nós vamos ficar sempre dependente e o nosso povo não vai ter oportunidade de ter uma notícia com exclusividade uma análise né então muito obrigado a vocês quem não curtiu pode curtir quem não deu like pode dar o like um ótimo dia de trabalho pra todos nós muita força selena e terra muita luta um ótimo dia pra vocês um ótimo dia um ótimo dia